Você está na melhor companhia. Programa Domingo Romântico. Apresentação Meimei Correia. Programa Domingo Romântico. Obrigado a todos os ouvintes das emissoras. Quero agradecer aos ouvintes da cidade de Campo Gerais. Quero agradecer aos meus filhos e agradecer em especial a você, Luiz Alberto Machado, pela parceria, pelo companheirismo e por essa força de mais um trabalho realizado. Uma boa semana para vocês, uma feliz Páscoa. O meu grande beijo a todos e até sempre! Legenda Adriana Zanotto